É, meu zimiro, acho que alguém vai se lascar aqui, ó. Alguém vai se lascar, mas não vai ser eu não, vai ser esses pau aqui, ó. Vocês parem de me colar! Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo de Farmix Emulator 22, na série Fazendo a Fazenda, a roça que eu quero. Episódio 1,76 e o mês já é fevereiro. Está acabando o inverno, está no final, já estamos encaminhando para o lado da primavera. A neve já derreteu tudo, a grama já está verde de volta. Incrível, isto é incrível, hein? Olha, olha que grama bonita, saiu debaixo da neve aqui, ó. Debaixo da neve, cara, acho que isso aqui é tudo grama sintética bem no fim. Eita coisa. Mas o que importa é que é o importante, depois de tanto gelo, agora é hora... Rap, agora é hora do fogo. Não falei nada, agora é hora da primavera, agora é hora das coisas brotarem novamente. Agora é hora de voltar aos trabalhos trabalhando mais do que nunca, porque estão falando aqui, ó, estão falando que a serraria que eu comprei no vídeo anterior foi investimento mal feito. Dá uma raiva aí, viu? Todo mundo falando que foi investimento mal feito. Eu vou ter que falar uma coisa para vocês. Eu concordo. Acho que seria melhor ter comprado aquele estanque de bosta do seu Clever lá. Bom, vou explicar o que aconteceu aqui. Então, eu trouxe o resto da madeira que estava no campo 55, trouxe tudo para a serraria, trouxe também a madeira da sede da fazenda, estava bastante madeira espalhada pelo mapa, juntei, juntei madeira que tinha aqui perto do campo 69 também. Lá na sede da fazenda, perto das galinhas, tinham alguns palanques para construir o galpão, só que depois de muitos cálculos mal calculados, nós descobrimos que não ia dar certo para colocar o telhado do galpão em cima dos palanques. Então, cortei todos e foram levados todos para a serraria também. Também tinha madeira perto do campo número 56, aqui nesse pedaço aqui, tinha bastante tocos que a ponte, né? Quem tem memória boa vai lembrar aí que a ponte, até ela aprender a cortar tocos baixinhos, ela cortava uns palanques de cerca. Então, tinha bastante palanque aqui também, foram cortados todos e levados todos para a serraria. Não deu outra. A serraria embuchou também. Aí agora está a carpintaria e a serraria tudo embuchada. Vem aqui pressionar a letra R, pode fazer o R atravessar para baixo do teclado aqui, que não entrega mais madeira na serraria. Só tenho uma coisa para falar para esse serrador aí. Que tipo! E ele já começou a fabricar as tábuas aqui, já estão aparecendo em paletes aqui na frente, eu tinha esquecido de colocar a opção distribuindo. Então, vou colocar agora que assim, essas tábuas que estão aqui, produtos resultantes na serraria, selecionado a serraria aqui, onde que está a serraria. As tábuas, eu vou mudar o modo de saída, vou clicar aqui para... Vai estar vendendo ou não? Vendendo ou não? Distribuindo. Esse distribuindo, os funcionários da serraria vão levar as tábuas automaticamente para a carpintaria. E vamos lá na carpintaria também ativar a produção, olha só, ativar a produção de imobília com tábuas. Logo, logo vai chegar as tábuas. Aqui está faltando material, até os funcionários se tocar. Aí ó, vamos lá ligeiro, agiliza aí ó. Agiliza o serviço. Logo eles vão levar as tábuas lá para a carpintaria, e a carpintaria já vai começar a produção de imobília com tábuas também. Então são duas produções que a carpintaria vai estar fazendo, produção com madeira e com tábuas. E eu espero que dê tudo certo, que o mês de junho e julho não nos decepcione, e que tenha bastante imobília para vendermos. Ó, mês de junho e julho, a previsão é que o preço passe dos 2 mil dólares, e vai ser especial de bom. Vamos seguindo os trabalhos então. Outra coisa que eu também estou fazendo, é limpando essa área aqui, porque como agora eu tenho carpintaria, tenho serraria, não posso deixar faltar árvores. Tenho que plantar já as árvores de volta, porque árvores demoram muito tempo para crescer. Por isso, cortei já as árvores que estavam aqui, olha só, estou derrubando as árvores. Essas árvores normais, essas árvores cheias de coisa, que nem dá lenha suficiente isso aqui, que compensa mais fazer lasca de madeira com isso aqui, do que... É tábua que não vai dar certo para fazer, né? No imobílio, ó. Madeira ruim, nem para fogo presta. Por isso que eu vou derrubar tudo, vou derrubar esses matinhos aqui também, olha, isso aí eu descobri uma coisa, cara. Lá no farm, não sei se era no 17, acho que era no 17, hein, que você passava motosserra nesses matos aqui, eles cortavam e sumiam. Aqui não, ó. Passa o motosserra pelo meio dos galhos, tudo aí, ó. Criou resistência. É pronto agora, né? Bato resistentes a motosserra. Vamos acabar, viu? Aí vamos também tirar esses tocos aqui e plantar as árvores tudo novamente. E olha só aí, esse porco espinho gigante aqui é um trator, sabia? Esse daqui é as árvores que estão levando para lá, ó. Nossa, olha a situação disso. Eita, vai embora. Vamos levar. Eu vou levar lá para... Nem vou mandar fazer tábua com isso aqui, que vai só me incomodar. Vamos levar lá para a Biomaster Sword e Verde, o preço ainda está bom lá, está R$ 1.011, e o preço bom no último ano foi de R$ 1.010, então está consideravelmente bom. Bom por consideração. Vamos ver quanto dinheiro que vai dar isso aqui. Acho que bem conversadinho, acho que dá uns 30 pila, né? Não consegui ganhar. Será que passa por aqui essa coisa? Vai ter que passar, né? Vai ter que fazer o... Não, nada disso. Vamos usar outros métodos. Aqui é um uriço. Olha o uriço aí, ó. Vamos atravessar a linha do trem. Cuidado com o trem. Não, o trem acabou de passar, eu acho que ele não vai passar de novo tão logo. Vai devagar, devagar, devagar. Aí, passamos a linha do trem. Vamos embora. Sai da frente que eu estou indo. Isso aqui está parecendo os fones de ouvido, né? Quando coloca no borso, que é esse fone de ouvido com fio. Quando coloca no borso, depois tira, está desse jeito aqui, ó. E bem que hoje em dia ninguém mais usa esses fones de ouvido com fio. É coisa dos maias, os aztecas e os incas. Hoje em dia é só fone de ouvido sem fio. Será que passa aqui? Passa. Acelera, vamos mais um pouco. Estamos chegando. Aí, ó. Chegamos na biomassa de Soliveira. Agora só falta ver se vamos entrar aqui, ó. Passei ali na sede da fazenda. Sustei todo mundo. A vizinha levou um susto. Caiu da cadeira dentro de casa. As galinhas nunca viram um bicho desse. Saíram voando igual patos. Os cavalos saíram correndo, pularam a cerca e foram parar em cima do telhado da casa, dos garpão lá. E agora não vou conseguir passar por aqui. Ah, não acredito, cara. Não vai passar aqui, ó. Essas tubulação aí vão me incomodar. Vou ter que dar a volta lá pelo outro lado. Que fiasco. Isso aqui está parecendo uma taturana, ó. Aquelas lá cheias de pinheirinha em cima. Aquelas que queimam até a alma do cara. Acho que é isso que os cavalos se assustaram. Vamos chegando aqui do outro lado, então. Aqui outro problema é outro. O outro problema é outro. Aqui é o muro que é muito estreito, ó. Dos lados. Não, mas passa, passa, passa tudo aí, ó. Chegamos na biomassa de Solivelei. Tá aí, então, nossa carga. Deixa eu até tirar uma foto aqui. Foto que eu parei feia. Não é sempre que você vê um trator espinho desse aqui, ó. Podia vender para a prefeitura, né? Para eles varrem as ruas com isso aqui, ó. Vamos pressionar a letra R, então. Vendido! Ganhei 299. Olha isso, tudo essa carga aí. 42 pila com recompensa de pontuação ambiental. É, tá bom. Melhor do que nada. Agora vou passar na sede da fazenda, pegar o trator de fenda. Fica quieto, Windows. Eu acho que ele vai dar uma ajuda aqui para nós agora. Tem que juntar mais essa lenha aqui. E depois vamos para... Partiu para arrancadão de toco. Ó, peguei 3 de uma vez só aqui, ó. Esse aqui eu acho que já serve para fazer umas tábuas, né? Ou será que não? E, 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 ó. Virou ao contrário aqui de novo. Ó. Credo. O editor corta essa parte. Tá feito o careto. Tá quase cheia a careta. Vamos dar uma cortada aqui nessas árvores. Vamos ver qual árvore que ainda é minha aqui. Aqui a divisa passa a divisa da terra. Onde que passa aqui? Passa em algum lugar por aqui. Vamos cortar essas árvores. Madeira! Ó, o som até vem depois. O som tá mais lento do que não sei o quê. O som já é meio lentão. Não é como podemos confiar no som, não. Tem que confiar na luz. Luz o livre. Fala pra cima! Ai, fiquei preso, hein? Vamos lá, tem mais uma árvore aqui. Essa é grande, hein? Será que essa aqui eu posso cortar, hein? Não tem acesso. Calma aí que não tem acesso. Não tem acesso. Tem que ter. Você não está autorizado. O nome dessa árvore é homoamericano. Olha, dá de entender aqui que legal, né? Você pode ver o nome dela. Essa aqui já não pode. Tá vendo? Eu tô autorizado. O vizinho não autoriza. Já aguarda o vizinho. Esse aqui ela autoriza. Esse aqui é minha, né? Esse aqui não precisa de autorização de ninguém. É meu. Homo americano de 9,2 metros de altura. Caiu, valeira! Vixi, essa tá muito pesada. Tem que cortar em pedaços. Nossa, vai cortar o motosserro, o motosserro. Vai lá pro céu, motosserro. Vai descendo. Vai cortando. Fecha os olhos. Nossa, ele foi descendo embora. Lá pra baixo também. E cortou dois galhos uma vez. Por isso que ele tava subindo lá em cima, ó. Cortou dois. Eu não sabia o que fazia. Ainda tá muito pesado. Mais de 200 quilos não aguento. Patear os galhos. 162 quilos. Agora aguento. 162 quilos. Eu aguento. Azar, bicho, véi. Ó. 162 quilos. Até 199 quilos. Eu consigo levantar igual uma pena. Assim, ó. Mas bateu 200 quilos. Eu não consigo nem mexer no lugar mais. Nem rolar. Treinar um pouquinho mais, né? Fazer umas academias aqui. Podia carregar inteiro já também. Aí, ó. Assim surge o trator do arvoredo. Vamos desligar esse motor aqui. Porque senão vai ficar gastando diesel à toa. Aí que tem mais duas árvores pra derrubar aqui. Tem mais um abeto. Não aparece o nome aqui agora. Olmo. Não abeto. Olmo americano. Abeto é aquelas árvores que eu tinha plantado lá. Olmo americano. 6,2 metros. Quantos quilos? 144 quilos. Vai no braço. Chega a tremer o chão aqui. E tem mais uma arvorezinha aqui. Essa aqui é um... Isso aqui é um galho. Um galho que brotou do chão aqui, ó. Nem é uma árvore. Vai chegar a tremer o chão, cara. Essa daqui o vizinho não deixou, né? Essa daqui não tem autorização. Essa daqui também não. Acho que aqui passa a divisa, a mata ciliar do lago aí, ó. Não vai deixar. Não está autorizado, não está autorizado, não está autorizado. Então, eram essas as árvores que eu precisava derrubar no meu campo, ó. Foram todas derrubadas. O terreno já está limpo aqui. Só falta desmanchar os tocos e plantar árvores novamente. Eu não sei se eu vou conseguir destruir esses arbustos aqui agora. Vou esperar para um dia que eu precisar de uma grade, né? Uma grade, um arado, uma coisa. E daí eu passo aí que eu acho que arranca. Agora não vou alugar só para isso. Foi. Vamos embora. Mais uma carga. Agora eu vou levar lá para a serraria. Que agora tem uns pau ali que eu acho que dá de fazer tábua com eles. Os galhos que eles que se lascem. Travou meu jogo aqui, ó. Ah, não, cara. Vai reiniciar o computador desse jeito. Ah, ah, a placa de vídeo. O que é isso? O NPC aí passando quase que derruba tudo. Vamos embora então. Para a serraria, se vocês não conseguirem fazer tábuas, isso aí que façam lasca de madeira. Com esses galhos aí, a lasca de madeira é guardada na serraria. Quem tem a serraria aí, carpintaria, tem um lugar onde eles guardam lasca de madeira. E quando tiver bastante lasca de madeira, você pode pegar e vender em algum outro lugar. Então, nada é perdido. Nada você perde. Pode levar galho lá também. Eu só não levei os outros porque o preço estava bom lá na madeira, né? Mas estava bom, mas não ganhei nada também. Não ia dar diante. Agora vai para a serraria de uma vez. Ah, vamos passar aqui no posto para abastecer. Aqui, ó. Já está acabando o combustível. Está para baixo do meio tanque. Já deixa abastecidinho o trator de fenda aí que sempre usa. Aí, ó. Eita coisa. O fritista ganhou uma surra de vara agora. Aí, abastecido o trator de fenda. Vambora. Vamos chegando aqui na serraria. Agora aí, ó. Serrador. Serrador, é o seguinte. Quero que você faça umas tábuas bem bonitas com essas madeiras aí, ó. Ih, não vai aceitar. Ele faz tábua, não milagre. O Tchacarmi, ele pode fazer tábua de compensado aí, ó. É, te lasca tudo aí. Vamos ter que descarregar aqui porque senão ele não vai querer. Calma, não se preocupe. Todos os meus cálculos são friamente movimentados. Aqui, ó. Movimentando os cálculos, nós vamos descarregar essa carreta sim. Aí, ó. Quero ver se agora não descarrega. Vai, vai, mais uma vez. Tem que ser da no jeito, cara. Tem o serrador, em vez de descarregar pelo menos a carreta, só porque tá embuchado, ele acha que vai ficar embuchado por erros da vida. Podia descarregar a carreta pra mim aqui. Mas não. Então vai, não vai por bem, vai por mal. Tranquilo. Figura, pior. Aí, ó. Descarregou as duas árvores lá. As árvores já caíram de dentro. Agora só falta cair os pau mais grosso. Choque elétrico. Aê, aê, descarregou. Tá descarregado. Rápido e fácil. Falando igual a esse canguru que fica na internet lá, que tá falando. Sista nosso intensivão. Rápido e fácil. Hoje mesmo você estará ganhando 5 mil por dia. Quanto que é o curso? 60 mil. Só tem uma coisa pra falar. Que tipo? Sai da frente. Sai da frente. Acelera. Acelera. Não freia. Pisou no acelerador errado. Olha só. Entortou o nariz do trator de fenda. Agora vamos para a sede da fazenda. Aguardo o trator de fenda. Que dá uma raiva desses cavalos, viu? O que que precisava se assustar só com um monte de galho? Vamos pegar o Toys Fire e vamos para a loja do senhor. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Não fale nada. Clever. Aê, tamo na loja do seu Clever. Bom dia, seu Clever. Boa tarde. Ah, é verdade. Hoje eu vou querer uma máquina de arrancar, de desmanchar, de ralar toco. Um rala toco. Onde é que o senhor escondeu essa máquina? Eu sei que o senhor tem aqui nessa loja. Onde que tá? Equipamento de silvicultura. Equipamento de silvicultura. Essa daqui, né? É, tem dois tipos. Tem uma aqui que é grandona, mas é 41 mil para comprar. O aluguel deve ser mais caro também. Então tem outra que é mais barata. Que é parecida com aquela que tinha no Farmer Simulator 19. Acho que não tem outro modelo. Essa daqui. Ah, essa daqui, ó. 24 mil. Essa daqui é para quê? Remover tocos de árvore. Essa daqui é mais barata ainda, ó. 24 mil e 500. O aluguel dela deve ser o mais barato também. É 1.249. Deseja alugar? Desejo, senhor Clever. Eu nasci e falei assim. Eu preciso alugar uma máquina dessa. É meu sonho. Temos ofertas. O que, senhor Clever? Uma carreta para caminhão. Nossa. Aí o caminhão que eu tenho, que eu falei que precisava de uma carreta para ele. 47% de desconto. Tá custando quanto? 75 mil. Eita, lasqueira. Faltando uns trocados aí. Eu vou ter que fazer. Vou ter que conseguir esse dinheiro, hein? Vou ter que conseguir. É uma carreta muito, mas muito grande. Consegue carregar dois produtos por vez, porque é uma carreta, né? É duas carretas em uma. Ou é quatro. Vai saber, cara? Acho que se cada uma tiver duas repartições, aí carrego até quatro produtos por vez. Mas isso não importa. O que importa é que ela tem um espaço de 75.6 metros cúbicos. Aproximadamente, né? Aproximadamente 75 mil litros. É muita coisa, hein? Posso colher o mapa inteiro e ela não enche. Isso aqui é muito, muito bom para o caminhão agora. Isso aqui, ó. Ia evitar eu de fazer quantas viagens de trator, hein? O que mais que o Sr. Clever tem na promoção? Tem um ajuntador de fardos. Esse daqui eu não quero. Esse daqui também eu não quero. Ai, é uma grade. É uma grade também. Eu precisava arrancar aqueles matos ali. Tá 25 mil. É, tá barato, hein? E tem outra carreta que não é para caminhão. Essa daí não serve. Mas aquela de caminhão ali, eu acho que é uma boa opção. Vamos agilizar o negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo engatar isso na frente. Consigo, ó. Engatei na frente do trator. Simbora! Arrancar os tocos e depois achar alguma coisa para fazer da vida. Para ganhar dinheiro. Eu vou vender uns produtos da Avon para o Sr. Clever. Letra V. Ó! Chega a gradear o solo. Então é... Ah, então essa máquina aqui, ela consegue até arrancar os matos ali, ó. Vai de novo. Deixa eu ver se aparece no mapa isso aqui. Campo cultivado. Cultivados. É, ó. Lá ficou azul. Pontinho azul é campo cultivado. Isso aqui serve de cultivador também. Ó! Acelerado com o trator. Já o toco se vai. Rápido, hein? Ó! Aí! Achei que fosse um negócio complicado. Igual no farm 19, 17, no 15. Todos esses farms tinham problema com tocos. Às vezes ficava meia hora lá no toco e não sumia o toco. Mas aqui pelo jeito não, ó. Isso aqui vai rapidão. Encostou. Moeu, sumiu. E olha isso. Descobri outra coisa aqui, ó. Se você chegar, deixar erguida a máquina, pode deixar ligada. Aí você passa por cima do toco. Parou em cima do toco. Aperta V pra baixar e V pra levantar de volta. Ó! O que aconteceu? Sumiu só o toco e não fez buraco na grama. Também serve, ó. Também serve. Se não deixar cheio de buraco a grama, ó. Chegou em cima do toco. V pra baixar. V pra erguer. Nem encostou no chão. Nem estragou a grama. Mas o toco sumiu. Ó! Como é que faz pra baixar esse negócio aqui? Isso aqui também serve pra alguma coisa. Vamos ver. Isso aqui eu acho que serve pra arado. Ou subsolador. Não acho que é subsolador, hein. É um subsolador que tem aí na frente, ó. Arranca até pedra do chão. Ih, ai, ai. Arado. Ficou arado. Ó! Roxo. Isso aqui serve de arado também. Cara, acho que eu vou comprar esse equipamento aqui, ó. Serve pra tudo. Serve pra cultivador, serve pra arado, serve pra arrancar toco. O que mais que serve isso aqui? Lixar as unhas do pé, ó. Só colocar com cuidado aí. Não lixa até os ossos. Chegou no toco. Ó, sumiu sem abaixar aqui, ó. Só passou por cima do toco e já se foi. Esse aqui também. Ah, esse não. Vê pra baixar, vê pra erguer. Ah, agora eu vi vantagem o negócio aqui. E, 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 eu vi vantagem, vi vantagem, ah não. Tá acontecendo igual no farm 19. Você ficava meia hora em cima do toco e ele não sumia. Ah, sumiu. Ah, sumiu. Que susto. E agora é hora de descobrir outra coisa. Vamos ver se arranca esses matinhos. Com certeza, né, que vai arrancar. Será que não? Calma aí. Arrancou o toco? Arrancou. Vamos lá, então. Vamos dar um pouco pra frente aqui, ó. Olha só, podemos arrancar os matinhos também com essa máquina aqui, ó. Os arbustos, as quisaça, os pés da iguachumba. Eita, abaixou, cortou, sumiu. Abaixou, eita. Vai. Abaixou, ralou, sumiu. Perfect. Não quero mais devolver essa máquina pro seu crever, não. E é isso aí, está findando mais um mês, findando mais um dia. 17 horas e 36 minutos, é inverno ainda, e o sol se põe cedo. Já está indo pro lado da cama, né, sol? Ô, sol, vai com calma aí, sol. E eu já terminei de ralar todos os tocos. Ralei os tocos aqui da sede da fazenda, ralei alguns que tinha aqui, ó. Tinha três tocos aqui no Campo 69, dá pra ver três pontinhas ali onde foi ralado os três tocos. E os tocos lá do Campo 56 também, olha a situação que ficou isso aqui. Ficou tudo pontilhado o Campo lá, ó. Então, eu já poderia devolver este implemento. Mas como eu gostei dele, eu vou ficar com ele pra sempre. Não, mentira. Eu vou devolver, mas não hoje, porque eu tô tendo uma ideia bem legal. E eu acho que vai dar tudo certo. Se não der errado, vai dar tudo certo. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, porque não dá mais tempo. Vou finalizar por aqui, então. E no próximo nós continuaremos a ideia. Eu acho que vocês não fazem nem ideia da ideia que eu estou tendo. Acho que não, né? Ó, ó. Ui, ah, ah. Esse implemento é bom, cara. Eu vou usar ele no próximo vídeo. Comenta aí no que você acha que eu vou usar esse implemento no próximo vídeo. Tô finalizando por aqui, então. Por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão e reclamação. Deixe nos comentários. Se gostou, clique no gostei e inscreva-se. Até o próximo vídeo. The Farm Simulator 22, na série Fazendo a Fazenda, a roça que eu quero. Um abraço a todos vocês que estão assistindo na sala, no quarto, na cozinha, no computador, no tablet, no celular. Você que está limpando a tela do computador, coçando piolho ou dormindo em cima da geladeira. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.